20 para as 4, 20 para as 3, nós estamos aqui na Estação Socorro, blog de futebol coisa séria indo até o Pacaembu, para mostrar um pouquinho mais para vocês como é a vida de um torcedor que faz para poder ir até o estádio do Pacaembu. Estou aqui na companhia de Gabriela D'Ávila e vamos procurar aí, mostrar quais são as dificuldades que o torcedor enfrenta, qual que é o ambiente que ele encontra no estádio, se é violento, se é da paz. Estou para mostrar um pouquinho mais de como é esse lado que você faz para poder ir até o Pacaembu. Para começar, a gente já começa sofrendo aqui, já fazem mais de 10 minutos que nós estamos esperando o trem, socorro para a gente poder ir até o estádio e nem sinal de vida dos trens da CPTM. Então o sofrimento do torcedor começa logo no transporte para poder chegar até o estádio. vamos lá, o trem chegando, vamos lá, flotação razoável, nós tivemos que esperar aí cerca de 15 minutos para poder chegar, agora vamos ver quanto tempo a gente leva para chegar até a Estação Pinheiros. 3 e 4 aí, 20 minutos de viagem da Estação Socorro até a Estação de Pinheiros, está na hora de descer agora, e pegar, pegar o metrô. Aqui ó, estamos aqui agora, 3 e 10 já na, dentro do metrô, sem nenhuma, sem nenhuma recorrência por enquanto de encontro com os palmeirenses, né, desde a CPTM até aqui no metrô, mas que alguns outros torcedores do Corinthians que estão aqui revelaram que voltaram com cerca de 30 torcedores do palmeirenses na Estação Grajaú da CPTM, mas nenhum incidente acabou, nada de mais grave aconteceu, nenhuma briga, nenhuma confusão. E por enquanto, e por enquanto, nenhuma, nenhum incidente, um clima bem, bem forte. Chegamos aqui na Estação Paulista, no metrô, estamos descendo aqui ó, uma leva de torcedores indo até o estádio, sem nenhum tipo de incidente, agora é uma caminhadinha até o Pacaembu e estamos juntos para acompanhar mais um clássico. Saindo aqui da Estação Pinheiros, sem nenhum, sem nenhum incidente, né, descendo agora a Rua da Consolação, depois a gente desce ali a Avenida Angélica, desce a Rua Bahia, no final da Rua Bahia a gente já está dentro do Pacaembu. Um certo clima de tensão ali, o pessoal preocupado porque alguns palmeirenses vieram no mesmo, no mesmo trem, mas nenhuma confusão foi registrada, nenhum, nenhuma confusão teve todo mundo na paz, tudo no clima da, do evento que as duas diretorias se propuseram a fazer no Pacaembu na, na última sexta-feira. Vamos seguir aqui um pouquinho, Dani, daqui a pouco a gente está no Pacaembu. O que horas são aí, Gabriela? Deve ser agora por volta de umas 3h15. 3h17. 3h17. A gente conseguiu pegar o trem às 2h40, às 20h para as 3h. 40 minutos para gastar o transporte público de Santo Amaro até aqui a Rua da Consolação. Em 5 minutos a gente está no Pacaembu. Mas de forma rápida, tranquila, a não ser pela demora de 15 minutos que a gente teve que esperar para pegar o metrô, o trem na estação Socorro, vinda para o Clássico bem tranquilo, a atmosfera bem suave. Estamos aqui agora descendo a Rua Goiás, estamos lá próximo a mais cerca de 100 metros do estádio do Pacaembu. E nós temos uma orientação da Polícia Militar que, se eu não me engano, é uma lei municipal que proíbe a venda de bebidas alcoólicas por ambulantes em torno do estádio, para não poder deixar o pessoal alterado, evitar briga. E a menos 100 metros a gente conseguiu comprar aqui uma cerveja com garrafa de vidro, o que pode ser perigoso e fatal em caso de uma briga. Isso daqui pode virar uma arma, mas vale lembrar que é bem tranquila a chegada aqui do torcedor do Corinthians ao estádio do Pacaembu para mais espaço, estamos aqui na Praça Esquentenário. E logo mais nós estamos chegando aqui no Pacaembu. Movimentação muito tranquila, como vocês podem ver aqui. Muito tranquila a chegada dos torcedores e vendedores ambulantes podendo trabalhar tranquilamente sem a presença da Polícia Militar. Chegamos aqui ao estádio Paulo Machado de Carvalho. Aqui a gente já tem visão da parte interna ali do tobogã. Movimentação tranquila aqui, vamos nos encaminhar para a fila de entrada. Nós vamos aqui no setor do tobogã. E por enquanto sem nenhum tipo de transtorno na nossa chegada ao Pacaembu. Nós podemos acompanhar aqui a movimentação da torcida do Corinthians na entrada do tobogã. Lembrando que nós chegamos aqui e de forma direta já estamos nos encaminhando direto para dentro do estádio, onde é a parte mais segura e para quem gosta de vir no estádio é a melhor conduta que pode ter. É chegar aqui e já ir direto para dentro das dependências de qualquer estádio, que lá dentro a coisa é mais segura, evita o problema com brigas e as confusões da parte de fora do estádio. Lembrando que aqui bem tranquila a entrada, você pode perceber sem tumulto. Presença de policiais militares e aqui a entrada. A gente tem que deixar aqui qualquer tipo de garrafa, latinha, deixa aqui. E agora estamos na fila, acabamos de passar aqui pela revista. Vamos agora entrar no estádio do Pacaembu. Passando aqui na catraca, já entramos, agora eu me perdi da Gabriela. Vamos ver onde é que ela está por aqui. Achei. E vamos lá, entrando no estádio Paulo Machado de Carvalho, do Pacaembu, de forma tranquila. Uma hora aí desde o embarque no trem na estação Socorro. E aqui, entrando agora no nosso estádio. Vamos acompanhar. Fim de jogo para o Pacaembu. Corinthians e Palmeiras ficaram no A1. Agora a gente vai fazer o caminho de volta até o paraíso. Parada final aqui na matéria do Blog FCS. para mostrar como que é a vida de um torcedor para vir até o estádio. Aí para ir embora, como as linhas de ônibus não podem passar próximo aqui ao Pacaembu, a torcida tem que enfrentar essa subida todinha aqui até o Dr. Arnaldo para... Claudião Veado! Para poder pegar o metrô. É cansativo. Você enfrenta a maratona para vir para o estádio. E na hora de voltar, mesmo debaixo de chuva, tem que enfrentar essas condições para voltar para casa. E depois de subir aquela ladeira toda, vamos chegando aqui na estação Clínicas do metrô. Metrô Verde. Você pode acompanhar aqui que agora no pós-clássico, depois de 23 mil pessoas virem até o Pacaembu, o movimento é intenso. E mais gente vindo atrás. Agora é hora de enfrentar o metrô para poder ir para casa. Pegar aqui no Clínicas do Amatel Paraíso. Chegando lá no Paraíso, a gente vai gravar, pegar o carro para poder ir para o estúdio e gravar o Boteco FCS. Analisar essa rodada do fim de semana do Campeonato Paulista. E aí você vê, você vê aqui reforçada a segurança na estação, cheio de seguranças, evitando aí uma depredação maior sobre a estação de metrô. Nós estamos chegando aqui ao metrô Clínicas. Agora devem ser por volta de... Que horas são aí, Rafa? Que horas são aí? 6h13. Agora são por volta de 6h15. A gente vai pegar o metrô aqui até o Paraíso e a gente poder chegar para poder gravar o Boteco FCS daqui a pouco. Acabou de chegar aqui, faz nem um minuto que nós estamos na estação. Já temos o metrô encostando na estação. Bem diferente do que a gente encontrou na CPTM na hora da vinda. E você vê aqui o metrô bem vazio até. Uma volta para casa bem mais tranquila para o torcedor corintiano do que a vinda para o estágio do Pacaemba. Aí a gente vê como que a violência ainda é diminuindo. Você tem aqui dentro do metrô o São Paulino ali, o senhor está trancado. O cidadão com agasalho de São Paulo, um vagão cheio de corintianos e todo mundo se respeitando, ninguém agredindo ninguém. Só para reiterar esse clássico tranquilo, sem maiores confusões que a gente está tendo aqui hoje entre corintias e palmeiras. Chegada aqui na estação Paraíso do metrô, estação final da nossa primeira reportagem do vlog FCS. 5 minutos de viagem, tranquilo, 6h20 agora, retornando já, retornando do estado, 6h20. Estou feliz. O transporte funcionando rapidinho, bem diferente do que a gente veio, sem briga, sem nada. E é por isso aí, a gente está subindo. E é isso aí galera, a gente fica por aqui. Até a próxima.